E aí pessoal, começando uma vídeo aqui, hoje nós vim pescar ó, mesmo as patas estão ali ó, na sombra aqui, e pai tá aqui ó E agora enganchou nas pachas, será que é uma mesmo? Opa, opa, que seu trabalho Zé Carlos disse que tem um cabalinho de baixo que botou na xeraína, mandou pegar Olha aí Zé Carlos, como é que pega a xeraína ali ó Olha, olha Zé Carlos, olha tu que não sabe como é que pega pra ele Zé Carlos, olha aí, tá indo Olha aí Zé Carlos, olha já tá primeiro aí do dia Primeiro aí, nós no comecinho Seja bem vindo, mais um vídeo aí dando certo mesmo É, feliz ano novo aí pra todos vocês, gravando mais um vídeo, graças a Deus Já puxei uma, pescador já está, já sinto o cheiro do pescador Isso aí, aqui, aqui mais uma vez na lagoa de nossa amiga André aí ó Isso aí ó Nós no meio de Alves né, tem um canal também, a esposa dele É Veio que bom, deixa a gente pescar A gritar isso aqui ó As vezes que eu faço pra pescar ó, esses piabinhos ó Pra atrair, é a coisa mais melhor que tem de pescar É aí Quero mandar um abraço aí pra nosso grande amigo Antônio Siriaco né Amigão da gente lá de São Paulo, gostei muito de pescaria Ele tá vindo pra cá né, viu, conhecer a gente E sempre comentando lá nos vídeos É, é isso aí pessoal Olha mais um vídeo, graças a Deus É isso E aqui é assim, deu meu certo mesmo é assim ó Não é ruim não, o Benedito tá aqui ainda Tá aí Pra ver se pega, eu já peguei irmão É isso Olha aqui, o que fez uma linda Tá vendo? Tá uns 400 grãos mais ou menos Né Né Tem certeza É Ferradela foi meu pé de boia Que boia Quero agradecer a cada um de vocês aí E segue aí nossos vídeos né Benedito É Muito bom mesmo, viu Muito agradecido mesmo de coração Inscreva aí, dá um joinha aí No nosso canal Tem agora o Instagram Da minha um certo mesmo É, tá na descrição do vídeo aí Eu vou tá aqui que eu vou tirar um negócio Opa, olha que chegou aí o outro cascador Olha, olha O que é isso aqui? É bicho Olha, o pai já pegou O pai pegou Pegou Pega aqui, segura ela A mamãe tá chegando Manda, amostra ela A mamãe tá chegando Amostra a mamãe A mamãe, diga a mamãe O papai pegou uma traíra Foi bio, Pati Esse bio pegou Não, foi papai Foi papai Foi bio, rapaz Segura aqui, Cida Cuidado do jeito, meu A bicha não pega no seu jeito Cuidado Amostra aí, bio Vou tirar aqui E eu tô ali ainda No zero ali Os patinhos aí Olha mais bonita aí Os patinhos aí Tá ali minha boia Olha aí, pessoal Não é a traíra? Minha grandinha Não é isso, meu? É O patinho ali Tá sentado ali Pensando Senta que eu sento já Isso Vai sair o amor da minha vida aqui É isso Deixa eu pegar aqui, meu amor Deixa eu pegar Deixa eu pegar a traíra assim Opa, meu amor Tá aqui Aqui é a ferradela Aqui já bota ela aqui Quebra a boca dela aqui Ó Quando eu deixei aqui Tá bom, né? Olha o coisa dessa aí, pessoal Depois a gente mostra mais Beleza? É isso Aqui, pessoal O Patriciano tá aqui Mas tudo bem aqui pertinho Olha eu aqui Eu venho aqui pertinho dele E com água não se brinca Não é isso? Oi Ele tá aqui Mas eu tô bem pertinho A Cida tá ali, né, Cida? É, Benedito tá ali, gente Benedito Abriu ali Hoje não tá muito bom Pra peixe, não, gente Só peguei Mas depois de viagem Esse aqui, ó Tá aqui Mas eu tô perto dele Aqui, mas ele não Né, Cida? É É, pessoal Aqui Um rapazinho entrou na água Ali embaixo E faleceu Morreu afogado Aqui hoje lá Ali embaixo tem um pilãozinho Bem pertinho aqui Da onde a gente mora Entrou na água E faleceu Morreu afogado Tá? O pai dele A mãe dele Lá perto Foi muito triste Uns amigos Correu lá Passou a correr Mas não teve mais gente Água é perigoso Perigoso Água tem que estar Uma pessoa Menos que saiba nadar Na hora que para Deu dentro da água A gente tirar Mas se não souber nadar É perdido Aqui as pastas Aqui Pesca A beleza de estar ali, ó Aqui tá beliscando a boia Olha a boia ali Beliscando, ó Mas aquilo ali é cagado A beliscar assim é cagado É traíra não Patricinha tá aqui, ó Pescando, né Patricinha? Ei, pixo Tá pescando, tá pescando? Sim É isso aí A Cida tá ali Né, Cida? A Cida tá pescando ali, pessoal O Patricinha tá aqui Na beira da água Mas eu tô aqui Olha os peinados Eu tô na frente dela aqui, ó E com água não se brinca Ei, pixo Pra aí não Vó pra aí não Pega aí não Olha a pose dele aí Olha, eu tô ficando aqui A lagoa aqui É Pesca e bolo ficou toda É, a lagoa, né? Dê quem é essa lagoa? Não O peixe Pesca Lagoa Peixe Peixe, é Pai pegou um ainda Eu não peguei a viagem, não Não, o Biu tá ali É, o Biu tá ali Cadê o peixe que o papai pegou? Eu tô ficando ali Tu fica, tá Tu fica pegada de raposa Vou comer de uma raposa, tu fica Ele tá ali Não, já se embora Né, Patrícia? A piaba ficou A piaba ficou Tá aqui a piaba A piaba tá aqui, ó Olha elas aqui, pessoal Pegou umas piabas pra pegar Pra pegar as traíras Elas aqui, as iscas Ela pegou uma traíra ainda Olha ela aqui, ó Pegou uma traíra Olha ela aqui, ó Ela já catei uma ainda Olha ela aqui, ó O Benedito não pegou nenhum E eu catei uma ainda E foi bom ainda Aqui é as iscas Vou levar pra casa Vou botar no congelador Quando eu venho pescar Ela já tá em casa E aí, o Benedito tá ali, ó Só tá se pôr E nós vamos pra casa Eu vou mandar para o melhor dos poipos Patrícia aqui na beira d'água A gente tô sempre perto aqui dele Mas não deixei ele só Ele leva as batatas Nós prometemos naquela época Ela já tá quase boa de arrancar Olha o cidadão aqui, ó Pega a vara, puxa o peixe Pega a vara do papai Não Pega a vara aí, ó Puxa o peixe Não, rovão, olha a minha aqui Você tem a vara aqui, na onde? Aqui Na onde? Verde Verde E tá pescando esse rapaz? Eu tô pescando Tu tá pescando? Vai pegar medo Puxa o peixe Puxa o peixe Puxa o peixe Puxa o peixe, pai Cadê o peixe? Não, fui Comeu Comer o que, rapaz Eu não posso peixar agora Filma aqui Filma aqui Filma aqui Puxa a mão Olha A melhor dívida ainda Aparece Comece Bota pra cá Aqui vem a vara Olha Turma Depois Voa O peixe Fechão, fechão Ewa Epa SCHULTU Epa Aparece Eee Aparece Ei Me Peço Fico Me Eu tô com medo de peixe Você tá com medo de peixe? É peixe não rapaz A bola Ela não tá aí rapaz não A bola pai Peixe Peixe pai Vamos ver vai Caminho Vai Um peixe? Cadê? É não é um ato Isso aqui pessoal Vamos aí vem aqui Vai que é piadinha aqui ó Vou pegar ela tá aqui ó Puxa A gente tá aqui Eu faço um buraco aqui ó Aí bota um pouquinho de farinha e ela entra dentro aí Vou pegar elas ó Pra pescar O peixe vai comer essa também Essa que eu vou comer é essa que eu não peguei outra Não é Cida? É Aqui que eu vou botar uns aqui ó Olha tu Não parece que não balança não Olha isso aí tá fico Olha isso que tá aqui ó Vamos tentar pegar um peixe aqui Nada viu Tá vindo Tá vindo Hoje tá Hoje é dentro da peça E é que eu peguei que a gente tá embora Pra acabar de encerrar Eu vou pegar a noite Deixa eu dar ali pra gente que eu pego E vai Pera aí não vai não pra ver a surda vai não Já não cai aí Nossa senhora A vara ali ó Não tá boa Tá lá na frente Não tá boa Tá lá na frente Tá boa O Benedito tá ali Desanimado O Benedito O Benedito tá ali que eu peguei Oi Tá com medo de que? Bora Bora Ei se Maria papai Bora O que foi? A vara lá tá comendo A gente tá pescando A gente tá pescando A vara lá tá comendo Tá Tá Ali Vamos embora a gente não Hoje não deu peixe não Deu não Não peguei um ainda né É Vamos levar essa daí Vamos embora Vamos, vamos cuidar né Deixar as garrafas d'água É Deixar as garrafas d'água O que que pode levar pra nossa senhora? Não Eu tô pescando Como é linda a lagoa tá vendo? Deixou mais Deu a chuva e deixou mais água Eu tô pescando É Você fica que tá ali ó Sempre nos cachorrinhos Aí dá pra nossa senhora Bora Vai dar assim o pau É Patricio Patricio É isso aí pessoal É graças a Deus A morrer afogada A morrer afogada É muito triste É É Entrar na água Na beira d'água Se não sabia nadar É perigoso né É Tinha um monte de gente lá Quando o rapaz ficava dentro d'água né Nem o pai não sabia nadar E não entraram pra tirar o rapaz E nem eu não sabia Aí gritaram Aí foi lá Outros meninos chegaram lá E percuraram Aí continuou Já tava morto o rapaz Já tava sem vida né É Sentimento pra família dele né Que Deus conforte o coração de cada um Não é isso E Mas é muito triste Muito triste mesmo Mas se o rapaz tivesse Era um Dezessete anos Dezessete anos Por aí É Mais um vídeo gravado Graças a Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu gente Um abraço a cada um Tchau Pescaria hoje foi meia fraca Ainda peguei uma ainda Benedito tá ali Deixando pegar Mas Não pegou nenhuma não Ainda peguei essa Ó Ainda peguei essa aqui ó Olha aí E Benedito não pegou nada Nada nenhuma Mas eu vou queimar essa nua Em casa no cuscuz Se gostou desse seu joinha aí Compartilha aí Deixe seus comentários Mas é bom tá Pra ter uma represa assim É bom demais Mas tem cuidado né Que é uma pessoa que sabe nadar Na verdade Pode cuidar um minuto Quando eu vou pra um lado Eu levo tudo em pro outro lado Quando eu vou pro outro Levo tudo em pro outro lado Porque qualquer coisa Nós chama em cima E nós Tira pra fora Que Deus defenda né Mas Tem que estar sempre atento Que o menino pode Olha ele aqui brincando A felicidade dele Oi Olha o menino aqui Cadê o Patricinho Olha o Patricinho aqui ó Olha ele aqui Olha ele aqui Olha esse menino reinhão Olha o menino reinhão de pai aqui Cadê o menino reinhão de pai Olha ele aqui ó Olha ele ali ó Olha ele aqui ó Olha o menino reinhão de pai Olha o menino reinhão de pai Olha ele aqui ó Olha ele aqui ó Olha ele aqui ó Quem é esse menino? Papai Oi Eu estou ajudando É? Deixa eu falar Eu quero ajudar Quer ajudar? Uhum Ajudar quem? Ajudar não O papai? Não Papai É? Só isso É felicidade Fica muito feliz Olha ele Vai ali dentro Ó Olha ele Estou com cuidado aqui dele Ô Ô Hey Vem agora É E é isso aí galera. Pega um monte de praguei e leve ele dentro. Aqui, gente. Olha que lindo. Chaprazão de dentro aqui. Aquele mani-monte. Olha aí. É isso. Pescaria. É. Vem cá mamãe. A mamãe encosta aqui também. Se liga. Chega Patricinho. Vem cá Patricinho. Vem cá Patricinho. Olha aqui. 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 Pega ele. Pega ele. Pois é. É. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Eu peguei muito. Tchau gente. Tchau. Agradecemos. Valeu. Vou lá e se inscreva.